Arcebispo Metropolitano do Arqueodiocese Dili, Dom Verzilo Cardeal do Carmo da Silva STB, o Subbanco Mandiri aturrou o atendimento do cliente que foi anualmente na Patifia, e o cliente se reforçou de Tausirinho-Sanho-Seguro. Parabéns para o cliente que foi anualmente na Patifia e que foi anualmente na Patifia e que foi anualmente na Patifia. Parabéns para o cliente que foi anualmente na Patifia e 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 que foi anualmente Isso é parte da comitência de nós, o Banco Mandiri, para aumentar o alcançamento para as nasibas de Timor-Leste. Então, nós não estamos apenas investindo da sisi digital, mas também investindo da sisi de alcançamento fisico como o Launch, em termos de alcançamento e também de alcançamento de transação de nasibas. Nós temos que fazer uma sisi de alcançamento com o Launch Man, que não existe uma sisi de alcançamento. Mas nós temos que fazer uma sisi de alcançamento de Alcançamento e alcançamento de Alcançamento. E também o Banco Mandiri tem que precisar de alcançamento de Alcançamento. a partir de aqui nós vamos para ver isso já, para manter isso.